Bom dia pessoal! Quem não me conhece, o meu nome é Ateís Correia. Seja bem-vinda ao nosso canal. Aqui pessoal, isso aqui é um pé de laranja da terra. Aqui, quanta laranja deu? Nasceu um pé aqui, meu pai deixou formada, desde novinho. Foi crescendo, crescendo, agora deu as laranjas, só que a laranja é da terra. Olha aquela laranja bonita. Essa laranja é muito bom para fazer suco. Ela tem bastante caldo. Se quiser chupar também essa laranja, pode chupar também. Essa é bem madurinha, ela é docinha. Esse é o segundo ano que ela dá laranja. O primeiro ano deu pouquinho. Esse ano já deu, já deu mais, já deu bastante. Já deu mais do outro lado. Pega mais sol. Daqui pega menos sol, já deu pouco. Já carregou do outro lado. É isso aí pessoal. Tchau, um abraço. Até a próxima, Deus que eu quiser. É todo mundo com Deus. Tchau. 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 Tchau.